Olá, meu nome é Maria Carolina, sou do IFMS Campus Corumbá e hoje convido vocês a conhecerem meu projeto que se chama Películas Biodegradáveis à Base de Quitosana e Pseudocalo de Bananeira. Bom, a ideia surgiu diante do grande problema da nossa sociedade, que é a poluição plástica. O plástico demora mais de 100 anos para degradar na natureza e isso gera um grande acúmulo desse material. Segundo a WWF, 75% do plástico já produzido é lixo e cada brasileiro produz em média 1 kg de plástico por semana. Além disso, esse material acaba contaminando os solos, indo para os rios, indo para os mares e os animais acabam confundindo com o seu alimento e acabam ingerindo esses plásticos, o que acaba obstruindo o sistema digestivo e provocando a morte desses animais. Bom, há várias formas para resolver esse problema, como a reciclagem, que consiste no método de reaproveitar o material já produzido. Essa técnica é muito boa, pois assim reduz a quantidade do plástico descartado indevidamente. E também temos a incineração, que não é um método muito viável, pois ao realizar a queima deste material, ele emite gases tóxicos para a atmosfera. Além de afetar a qualidade do ar, ele ainda pode causar chuvas ácidas e o agravamento do efeito estufa. A melhor forma para resolver esse problema seria a produção de polímeros, produzidos de material vegetal ou animal, que contenham capacidade de degradação em menos tempo. A quitosana é um polímero extraído através da quitina, encontrada na carapaça dos crustáceos. Foi produzida uma solução de quitosana com 100 ml de água destilada, 2,4 ml de ácido acético e 2,5 gramas de quitosana. Após a solubilização da solução, colocamos em repouso até sumirem as bolhas para serem usadas nas amostras. Depois da primeira colheita das bananas, a bananeira não produz mais bananas, então a bananeira começa a secar e enraiza outras bananeiras e acaba sendo uma matéria inutilizável. Alguns agricultores produzem um adubo ou oferecem para ruminantes, mas ele não tem um destino próprio. E por que pseudocaule da bananeira? Bom, o caule mesmo da bananeira fica embaixo da terra, isso mesmo, é chamado de rizoma. E aquela haste que entra até as folhas, as folhas, na verdade, aquela haste são folhas. O que chamamos de pseudocaule são folhas. Decidi usar a bananeira por ser rica em fibras e celulose. A bananeira foi retirada do sítio da minha avó, em Corumbá mesmo. Dei a bananeira para o laboratório. Ficou em temperatura média de 65 graus a 70 graus Celsius. O tempo de secagem varia da quantidade de material. Tanto mais material, ela fica mais tempo na estufa. A secagem do material foi levada para a trituração em moinho, onde obtive o pó da bananeira e fizemos combinações com a solução de quitosano. No início, não tivemos resultados muito bons, pois a película ficou muito heterogênea e muito quebradiça, o que não levou a um material muito bom e resistente. Então, a alternativa foi produzir um extrato. Para fazer esse extrato, eu utilizei o pó da bananeira. Eu peneirei ela em uma peneira de mesh 100, onde eu obtive o material mais grosso da bananeira, onde eu pude fazer o extrato. Deixei em repouso o hidróxido de sódio por mais ou menos 15 horas. E após a filtragem, tive que fazer a neutralização desse extrato, pois a quitosano não reage com ele alcalino. Então, eu utilizei o ácido clorídrico, fui pingando em uma pipeta até chegarmos em pH 7. Após a neutralização do extrato, pude combinar o extrato da bananeira com a solução de quitosano. E coloquei em placa de petre, levei para a estufa em temperatura de 65 graus. Para produzir as amostras, eu usei 15 ml de solução de quitosana e 6 ml do extrato de bananeira feito com hidróxido de sódio. Repousei as amostras na estufa até todo o líquido evaporar. E para soltar a película da placa de petre, eu usei etanol. Deixei descansar até o etanol evaporar, restando só apenas a película. Tive ótimos resultados. Ela ficou bem homogênea e com boa maleabilidade, uma boa resistência e pronta para fazer testes. Só que houve um problema. O extrato com hidróxido de sódio estava degradando muito rápido com as altas temperaturas de corumbá. Então, uma das alternativas foi trocar o extrato com hidróxido de sódio pelo extrato etanólico. Eu utilizei 250 ml de etanol, a mesma de hidróxido de sódio, para deixar em repouso o pó da bananeira. Após 15 horas, o mesmo tempo também, eu pude fazer a filtragem e tive um extrato parecido com o de hidróxido de sódio. Comecei a fazer testes e observei que o extrato etanólico durava muito mais do que o extrato com hidróxido de sódio. Então, optamos a continuar a pesquisa com o extrato etanólico. Visto que as películas ficaram muito parecidas com as com hidróxido de sódio e podendo fazer testes futuros para testar propriedades mecânicas, resistência e tempo de biodegradação, mas parece que a película tem boa solubilidade em água. Por conta da pandemia do novo coronavírus, não consegui realizar esses testes. Mas assim que retornarmos, daremos continuidade à pesquisa e realizaremos os testes necessários. Muito obrigada a todos pela atenção!